Shazam, ou Capitão Marvel originalmente, é um dos super-heróis mais antigos que existem, e um dos que passou por mais problemas judiciais que existem. Eu já fiz um vídeo de origem sobre o personagem que eu expliquei melhor isso tudo, e expliquei também a confusão com o nome dele. Então se você ainda não assistiu, vou deixar o link pra ele aqui na descrição. A ideia desse vídeo aqui é servir como um guia de leitura, tentando usar uma certa cronologia e ao mesmo tempo listando de uma forma mais fácil os acontecimentos do herói. A lista de quadrinhos citados aqui é baseada na minha opinião, então você pode achar outras listas diferentes por aí, nenhuma é certa ou errada. Mas essa é a forma que eu acho que ficaria mais simples. E a ideia é que esse guia seja usado principalmente pelos novos leitores, por isso, com certeza alguns leitores mais experientes podem sentir falta de alguma HQ, que certamente vai ficar de fora. Então antes de continuar, se inscreve se você ainda não é inscrito, já deixa seu like e me segue no Instagram, o link tá aqui na descrição. E agora sim, vamos pro guia! Começando com a origem de tudo. Wizz Comics nº 2, de 1940, é o surgimento do personagem, mostrando como o jovem Billy Batson conheceu o mago Shazam, que lhe concedeu seus poderes pra que o garoto se tornasse no mortal mais poderoso da Terra, o Capitão Marvel. Inclusive, nessa edição, ele já conhece um dos seus maiores inimigos, o Doutor Silvana. E no fim, ganha um emprego como repórter numa rádio. As revistas da Wizz desenvolveram o personagem e lideram a família Marvel. Mas não adianta ler a partir daqui, já que quando a Fawcett foi adquirida pela DC, tudo foi recontado ou até mesmo alterado. Mas a essência dessa origem, praticamente sempre foi mantida. Depois de toda a briga judicial, a DC finalmente adquiriu os direitos do personagem e publicou a sua nova revista, agora batizada de Shazam, o Capitão Marvel original. E logo na primeira edição, batizada de No Início, de 1973, foi dada a explicação dos 20 anos de desaparecimento do herói. Num plano do Doutor Silvana, Capitão Marvel, Mary Marvel e Marvel Jr. foram abduzidos pra um tipo de globo de gelo no espaço que os manteve em animação suspensa por 20 anos. E por um descuido, a família Silvana também permaneceu ali. Com o globo chegando perto do sol, o gelo derreteu e o herói retomou a consciência, salvando a sua família. E assim, explicando seu novo aparecimento na DC. Esse volume 1 reapresentava o herói e seu vilão pra um novo público. E o volume 2 trazia mais alguns personagens como o Sr. Malhado e o vilão Sr. Cérebro. Já estabelecido na DC então, fazendo parte da Terra S, surge a história Superman vs Shazam de 1978. Numa trama onde os dois heróis entram num conflito, Adão Negro é usado pra se passar pelo Capitão Marvel pra atacar o Superman, enquanto o vilão Quarmer é usado pra se passar por Superman pra atacar o Capitão Marvel. O conflito acontece tanto na Terra S como na Terra 1, o que leva os dois heróis a se encontrarem e com essa confusão acabam entrando em combate. Mas tudo isso era plano de Carmang, o perverso, que acaba sendo derrotado pela Supergirl e pela Mary Marvel, que salvam os dois heróis. Mesmo existindo um outro combate no passado, só que na verdade com o Capitão Thunder, que era uma versão do Capitão Marvel, essa edição é o início dos grandes combates entre Superman e Shazam. E depois do conflito então, temos outra interação entre os heróis, só que dessa vez atuando juntos em DC Presents nº 33 e 34 na história Superman e Shazam de 1981. Onde o duende da quinta dimensão Mr. Mixpit Lake se une ao Senhor Cérebro pra bagunçar a vida dos dois, trocando seus uniformes e poderes, levando os heróis pra universos bizarros e até mesmo encontrando o Coelho Marvel. Mas como de costume, a crise nas infinitas terras veio e alterou tudo. Assim, integrando o Capitão Marvel no universo tradicional do pós-crise, mais precisamente em Fawcett City. Mas a sua origem definitiva foi apresentada só em 1995 na história O Poder de Shazam. Uma história muito próxima da original, mas muito melhor detalhada, mostrando a morte dos pais de Billy Batson e a sua ligação com o Adão Negro, além de trazer também o Doutor Silvana. Só que uma grande alteração aqui é que o mago Shazam continuava vivo depois de transferir os seus poderes e passa a dar conselhos a Billy, em vez de morrer nesse momento como era mostrado antigamente. Fato que leva a um acontecimento importante alguns anos depois. Com o herói totalmente inserido na cronologia da DC, em 2005 temos mais uma vez Capitão Marvel e Superman juntos na história Superman Shazam, o primeiro trovão. Roubos de artefatos em Fawcett City e em Metrópolis unem os heróis na busca pelo responsável, enquanto Doutor Silvana e Lex Luthor se unem também pra acabar com os dois heróis. Mas além da trama que move a narrativa, a relação entre os dois heróis é o ponto alto aqui. Dois dos mais poderosos super-seres da Terra com poderes até mesmo parecidos, mas com pensamentos totalmente distintos. Um respeito e admiração mútua é desenvolvida numa história até mesmo trágica e dramática. E talvez seja a partir dessa história que Billy realmente entende o que é de fato ser um super-herói. Com o mago Shazam ainda vivo, a magia do mundo era focada nele, mas em 2005, durante a crise infinita, ele morre. E os desdobramentos disso são mostrados em Os Desafios de Shazam de 2006. Billy acaba se tornando responsável pela Pedra da Eternidade no lugar do mago, e com isso ele busca por Fred Friedman, o antigo Capitão Marvel Jr., pra que passe por alguns desafios, se provando capaz do poder total, se transformando no novo Capitão Marvel, inclusive recebendo o poder diretamente dos Seis Lords da Magia. E é uma história mais sombria, com um tom mais adulto do que era de costume nas HQs do Shazam. Mas esse status não durou muito, já que em 2011, veio o Flashpoint. Com a criação dos Novos 52, veio a versão mais conhecida do herói na atualidade. Shazam, com uma palavra mágica, de 2012, é a origem recontada de uma forma totalmente nova, deixando tudo mais pé no chão, mostrando Billy Batson com uma personalidade completamente diferente e até mesmo mais revoltado. Doutor Silvana e Adão Negro são apresentados, além de uma nova família pro Shazam. Inclusive, é a partir daqui que ele deixa totalmente de lado o antigo nome de Capitão Marvel e passa a ser conhecido somente como Shazam. Além disso, uma das maiores diferenças é que agora Billy se transforma no herói, mas continua com a mente de Billy Batson, dando uma dinâmica totalmente nova ao personagem. E esse arco é a base principal pro novo filme do Shazam. Mas além dessas histórias, existem algumas que valem a pena a leitura, só que não fazem parte da cronologia oficial. Logo depois dos eventos da saga Lendas, a história Shazam, o novo começo de 1987, foi criada pra dar uma nova origem ao personagem. Mas muita coisa era diferente aqui. Nessa abordagem, os pais de Billy Batson morreram num acidente de carro e o Doutor Silvana era um tio por parte da mãe do garoto. Só que na realidade, era ele o responsável pela morte dos pais. Além disso, ele foi o responsável por trazer o Adão Negro de volta, preso numa outra dimensão. A história é boa, mas depois de o poder do Shazam recontar a origem oficial, o novo começo foi retirado da cronologia da DC. Em 2007, escrita por Jeff Smith, o mesmo criador de Bonn, temos Shazam e a Sociedade dos Monstros. Uma história simples, mostrando novamente a origem do personagem, mas recontada de uma forma mais cartunesca. É uma leitura fácil e agradável pra todos os públicos, principalmente pras crianças, o que acaba sendo bastante recomendada pra quem quer começar a conhecer o personagem. Um roteiro bastante heróico, de herói lutando contra monstros. Em Reino do Amanhã, o personagem tem uma grande participação, mas como é uma história da Liga e não do Shazam em si, eu vou colocar aqui outra história desenhada também pelo Alex Ross. O Poder da Esperança de 2001 faz parte da coletânea Os Maiores Super-Heróis do Mundo, numa história focada no herói, totalmente pé no chão, mostrando como ele pode fazer a diferença ao visitar um hospital de crianças com câncer. E como ele pode levar alegria a esses garotos e garotas, já que no fundo, ele também é um deles. Então é isso, seguindo esse guia provavelmente você vai ter um bom conhecimento sobre o Shazam. E como eu já disse, claro que muita coisa teve que ficar de fora, mas com um pouco mais de bagagem, você mesmo vai acabar descobrindo e encontrando os materiais mais complexos, como é o caso de Ó Capitão, Meu Capitão e DC Comics Presents número 49. Os materiais que forem acessíveis, vou deixar com o link para compra aqui na descrição. Infelizmente, o restante você vai ter que procurar em Cebos ou até mesmo pela internet. E algumas histórias citadas aqui eu já trouxe no canal, por isso, vai ter vários links aqui na descrição. Então se inscreve se você ainda não é inscrito, deixa seu like se você gostou, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos, muito obrigado, valeu e até mais.